Integrantes do grupo NINFEIAS, núcleo de investigações femininas, movimentaram a praça da estação em Ouro Preto na tarde desta quarta-feira. As estudantes de artes cênicas promoveram um ato contra casos de estupros denunciados recentemente por universitárias da UFOP. Na verdade, ela é uma ação pensada para chamar atenção para os casos que aconteceram. Começou com a reportagem do jornal O Tempo, que foi uma história que teve de uma tentativa de estupro coletivo dentro de uma república. E a gente teve a ideia de coletar essas informações, porque com a nossa vivência aqui a gente sabe que isso não é mentira, não é boato, isso realmente acontece. Mas a gente queria ter isso documentado. Aqui no espaço da intervenção, as integrantes do grupo montaram um varal em que foram colocados depoimentos de jovens estudantes que foram vítimas de violência ou sofreram algum tipo de abuso sexual. As histórias são parecidas e revelam trechos como me deram uma bebida e apaguei, quando acordei alguém estava tentando me agarrar e também casos em que a vítima teve medo ou vergonha de denunciar a polícia. É costume culpabilizar a vítima sempre. Se ela bebeu, ela dormiu na república, a casa dela é longe muitas vezes, ela não pode ir. Às vezes é república amiga de amigos, mas um se sente sempre no direito de invadir o corpo dessa mulher. E o porquê disso? Por que culpabilizar a pessoa? Por que naturalizar isso? A roupa? Ou por que ela bebeu? Ou se ela bebeu é porque ela queria beber. Não ser estuprada, não ser violentada, não ser violada. Como a gente vive numa sociedade extremamente machista, que tente a culpabilizar a mulher pela violência que ela sofre, me parece extremamente importante grupos que consigam esclarecer essas questões, informar as pessoas e, ainda que minimamente, contribuir para a modificação desse pensamento. Me parece, e é isso que a gente está tentando fazer com esse ato hoje, conscientizar as mulheres de que é importante denunciar, me parece que as coisas só começam a se modificar se de fato a gente não se silenciar. A gente, de algum modo, não se tornar cúmplice de quem nos agrede. O ato contou com faixa, danças performáticas e abordagem de pessoas que passavam no local quando as integrantes do grupo liam alguns dos depoimentos de vítimas que foram recolhidos. Quem ouviu ficou impressionado. Se isso estiver realmente acontecendo, é um horror, isso tem que mudar. Tem que procurar formas de rever isso aí. É um absurdo, né? As pessoas saem da casa dos pais para acontecer isso, né? Atrás de um estudo melhor, né? Para acontecer isso, tem que correr atrás.